E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui com a minha prima e eu resolvi fazer uma tag O nome da tag é Isso ou Aquilo Então se vocês quiserem continuar assistindo, vem com a gente! Galera, primeiro de tudo, se inscreve aqui no meu canal, não se esquece, dá o like Aciona o sininho que tem aqui do lado pra você receber as notificações Receber as notificações de primeiro, assim que eu postar o vídeo vai chegar te avisando E também se inscreve no canal da minha prima, ela tem um canal muito legal De casais, mostrando várias viagens, muito legal Vai lá e se inscreve no canal dela, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Não esquece! E me segue lá nas minhas redes sociais também, eu vou deixar bem aqui, ó Aqui do lado dela, tá bom? Se me segue lá, eu adoro receber esse contato com vocês, eu adoro fazer novas amizades e é muito legal Então galera, a tag de hoje, o nome é Isso ou Aquilo? É como mesmo? Tem vários assuntos, tipo cabelo, maquiagem, unhas, tipo você prefere uma coisa ou outra Aí tem várias perguntas e a gente vai perguntar e vai dizer o que uma e a outra preferem, tá? Isso Vamos lá, primeiro de maquiagem Blonzer Blonzer? Blon... Blonzer Blonzer é um produto novo de maquiagem que eu acabei de criar, vai você É bronzer ou blush? Bronzer Eu não uso blush, é bem difícil Depende do blush Blush, eu uso blush, mas eu não uso blush rosa, mas eu uso blush Tá Máscara ou delineador? Máscara, eu não sei passar delineador Máscara também, prefiro máscara Não é comigo Corretivo ou base? Base Corretivo Corretivo Sombras coloridas ou neutras? Neutras Neutras, sim Já foi a época de sombra colorida É... Compactas ou sombras soltas? Cara Eu tenho mais compacta Eu também Eu... Eu... Assim, eu acho que eu gosto mais Porque eu acho que solta, até quando você vai passar, ela cai assim no cílio E borra, maquiagem É, eu gosto mais de compacto Também Não sei se é o que eu não sei usar, né? É, eu acho que é É... Pincel ou esponjinha? Pincel Eu acho que depende Depende Porque a minha é aquelas esponjinhas Que você for passar É, a minha é esponja Porque tipo, pra blush eu uso pincel É, também Pra pó eu uso pincel Eu uso esponja só pra corretivo e base É, eu também Porque o meu é aqueles pincéis ovais, então olha como se fosse uma esponja É É, depende É É É... Unhas, esmaltes Impala, risqueu, colorama Colorama Meu, meu filho, eu gostando da cor eu como qualquer um Eu também Mas eu prefiro colorama É... Compridas ou curtas? As unhas, tá? A gente tá mandando as unhas Curtas Médias Nem muito comprida, nem muito comprida É, a minha também Sempre são médias Porque grande demais me incomoda ficar digitando o celular No rosto É... O que mais? Claras ou escuras? Eu prefiro clara Cara Eu sempre tenho cara, né? Eu gosto de clara Mas clara, no dia a dia ela fica escura muito rápido Ela fica escura Ela fica suja muito rápido É Com caneta, com qualquer coisa Entendeu? Então, eu às vezes opto por pintar mais escura e escura por causa disso pra durar mais É... Com ou sem florzinha? Sem Sem Foi a época, né? Foi a época Passou já, foi a época Sem florzinha É verdade É verdade Ela aprendeu a fazer florzinha depois de todas as unhas Eu obrigava a ir pra escola cada unha com um desenho diferente É verdade Isso daí Eu lembro disso, tá? Agora passou Apagação de milho que eu passava por causa de você Cabelos Enrolados ou lisos? Bom Depende Uma balada eu prefiro enrolado Mas ele usa Eu uso muito ele liso É Pra usar é o meu aliso, né? Não tem jeito É... Rabo de cavalo ou coque? Coque Nenhum dos dois, solto Coque Não, mas se for pra usar Você prefere coque ou rabo de cavalo? Rabo de cavalo É Mas na verdade mesmo nenhum dos dois Eu prefiro coque É... Spray ou gel? Se for pra escolher, spray Spray É Porque gel... Não, o gel fica tudo... É... Curto ou comprido? Comprido A resposta... Não, eu gosto de cabelo curto, assim Até... Na verdade, ela não deixa o cabelo dela crescer Quando se for desse tamanho, ela corta Eu só cortei ainda porque meu casamento tá marcado, né? Pra daqui a poucos dias Daqui a 24 dias É Aí eu não cortei ainda, mas passou o casamento eu vou cometer tesoura É Ela não deixa o cabelo dela crescer Mas meu cabelo era aqui na cintura Aí eu cortei ele aqui, ó É Aí depois disso eu nunca mais consigo Com a cabelo muito grandão O meu é sempre comprido Não Mas enfim Sempre comprido, eu não consigo É... Eu descobri Tá Claro ou escuro? Claro Depende Claro Sempre claro É... Sempre claro... É... Por mais que fosse castelo, sempre um castelo claro Sempre um castelo claro, é Claro, é... O meu tá... Acho que eu sou muito branca, se botar um escuro no meu vai ficar muito pá Vai ficar igual a mortícia É... Agora perguntas aleatórias, tá gente? Chuva ou sol? Sol, com certeza Sol Chuva só pra dormir Odeio sair com chuva Verão ou inverno? Verão Verão A gente é carioca, né? Pelo amor de Deus Primavera ou outono? Eu gosto mais da primavera Pra mim tanto faz Sei lá, outono às vezes venta muito É Não sei Chocolate ou baunilha? Chocolate Depende Se for por exemplo uma casquinha do McDonald's eu prefiro de baunilha É... Também Né? Acho que eu falo Ah, tanto faz Por mim, eu gosto dos dois Doce pra mim, eu sou uma formiga, então... Então é isso, galera Foi isso Essa é a tag Foi bem curtinha, bem divertida Só pra não ficar Só vídeo falando sobre a esclerose Esclerose, esclerose Que é muito chato, né? Então eu sempre vou tentar fazer um vídeo assim Falando de esclerose Depois sempre um vídeo aleatório Pra divertir vocês Pra fazer vocês girem em casa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado E... Um beijo E até o próximo vídeo Tchau